Tá vindo, tá vindo aí, ó. Eita porra, que bagulho aqui, ó. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Viemos aqui hoje trazer o Jetta pra fazer uma revisãozinha no motor aí. Aqui em São José do Rio Preto, mano. E ó onde nós tá aqui, ó. Viemos conhecer aqui, ó, o 300, mano. Aqui é aquele cara ali, ó. O cara é zique, né, mano. Ó lá, ó. E tamo aqui com o Murilo, mano. Não, o sonho era conhecer esse piloto aí. Já fala bem, mano. Fiquei sabendo que ele ensinou vários pilotos aí a pilotar, hein. Não vou citar nome não, mas fiquei sabendo. Eu vou trazer o neguinho então, o dia que eu vou buscar o Jetta. Vou trazer o neguinho, a gente vai dar umas aulas pra ele. Vamos, vamos aprender com ele. Aula gratuita? Aí, ó. Aula gratuita. Ih, mano, eu cheguei aqui, os caras tá indo passar, você vai passar essa motinha aqui na pista ali? Aqui na marginalzinha, dá 400 metros ali. 400 metros? É. Com 190 no Alco, é aqui que correu... 190 no Alco. E Bitinga lá, é aí, ganhou. 190 no Alco, ela lá, dá mais que 190, 195, 198 no Alco. No Alco essa motinha? No Alco, é o duradorzinho XZL pro dia a dia. Essa moto a gente tem? É do menino lá de Bitinga, como é que é o nome dele, Triângua? Helder. O Helder. Aí, ó, a motinha do Helder aí, ó. Vamos ver essa motinha. Ela vai lá na pista lá, ela vai gravar essa moto passando aí. Marginalzinha aqui. Eu queria mesmo gravar a moto atrás, né, mano? Mas não tem nada pra nós ir atrás, mano. Não tem nada pra nós ir atrás, né, mano? O Jetta já ficou lá pra fazer a revisãozinha do motor, então... Será que o Jetta ia aguentar acompanhar? Sei não, hein? Então é isso aí, ó. O Murilo vai no toque aí, a gente vai lá na rodovia lá pra... Pra ganhar o que é passado. É na Marginalzinha aqui mesmo? Vamos lá. Onde que é? É Marginalzinha? É ali, ó. No semáforo ali, pode deixar até ligar. O quê? Aqui no semáforo? É aí, no semáforo. Desce lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, coi. Desce lá, desce lá. Desce lá, pega lá. Desce lá, pega lá. Você vai pegar tudo. Oxi. O que vai, irmão? Vamos parar aqui, mano. Vamos parar aí, Beto. Mas e os carros? Não atrapalha não? Não, não tem problema. Tá filmando aí, Cauê? Nossa, mas tá de frente no sol. Ô, ô, Cauê. Os caras é doido mesmo. Os caras... Deixa o caras na rua. É na rua. É na rua. Ó, ó. Ó, 300. É na rua. Eu quero ir na sombra do poste. Aí espera limpar. Ali, ó. Aqui tá de boa. Dá uma limpada lá. E dá o quê aqui, essa moto de lá aqui? Você pega ele lá na frente, Vina. Aqui, pá. Você pega lá na frente, Vina. Não pega. Quer vir na minha sombra? Não pega. Quer vir na minha sombra? Esse daqui, né, neguinho? Mas na próxima vai vir. O carro acelera a moto na rua, filho. É na rua. Não é nem vicinal, nem rodovia. É rua. É lá. É melhor filmar de lado aqui mesmo, hein? Você esqueceu. Lá tem aqui mesmo. Mas vem mais aqui que eu ia na beira aqui, ó. Pra você pegar. Tá pegando aí? Não, ali o sol pega ali. Se eu ir pra lá... Vai do outro lado lá. Não, pô. Vai pegar. Lá lá. Aí, ó. A tela escurece. Ah, entendi. É fora do... É fora do sol. Vem conhecer a oficina dos caras aqui. Os caras já vão passar uma moto aqui na rua, mano. Não, achei que ia na rodovia. Vai passar uma moto na rodovia. Não, aqui na rua aqui mesmo. Falei, o quê? Isso aí, pô. Tá muito sol, mano. Não, não tô acreditando, não. Os caras testam a moto na rua, mano. Os caras é doidos mesmo aqui. É arrancada, sei nem. Mano, se é o neguinho aqui, o neguinho é doidado agora. Se tivesse uma moto aqui, já ia o neguinho e ele tirando um pé aqui no meio da rua. Olha lá. Vi nada. Olha lá, tá vindo. Tá vindo ali. Tá vindo, tá vindo aí, ó. Eita porra, que bagulho aqui, ó. Você é louco, Luiz. Você é louco, mano. E foi embora, passou no vermelho e foi embora. Tchau, obrigado. Vamos embora, vamos embora pra lá. A campana aliviada, eu fui sair lá e arroçou a campana da outra. Aí essa eu vim aqui e quebrou a terceira. Eu fui sozinha. A gente corta. A gente corta. É, a gente corta. Eu saí primeira, segunda e fui quarta. Arroçou a terceira que ela arroçou a campana. Que desgraça. Quebra uma, tem outra. Que massa. Você é doido mesmo. Faz uma moto. Subi e empurrou. Arroçou a outra, vai lá pegar. Mano, não viu não, mano. Já que nós já vim, já. Rapaz. Olha lá onde vai estar, ó. Ó. Fui no semáforo, mano. E aí, mano. Rapaz que é o... Que é doido mesmo, mano. Tá todo mundo deitado na rua, mano. Eles usam a campana da Embriar, sabe? Da 150. Ó, já é segredo já, hein. O quê? Tá contando o segundo ao vivo aqui. Ah, é, um segredo. Pega a campana da 150 e tira ali no aço, sabe? Em todas as engrenagens. Anda com elas assim, ó. Aí eu saí muito forte ali, dando torque pra encher ela. Arroçou. Aí eu vim e peguei a outra. Cadê a outra? Aquela lá. Eu saí primeira, segunda, terceira. Arroçou. Aí o quarto antes da hora. Aí eu vim assim passar por uma motinha. Caralho. Aí tem limão. Tá bom. Pelo menos fez aqui. Tá bom. É louco. Aí a motinha passa afiada aí na rua, mano. Mas é porque eu tive que pôr quartas da hora. Ela passa... Pô, como eu saí daqui ali, dá uns 400 metros mesmo, né, mano? Se marcar com as motos que geralmente nós marcam ali, quando elas não tá dando problema, passa 172, 170 aqui embaixo. Caralho, mano. Aquele pedacinho ali, mano. Aquele pedacinho ali, mano. 180 por hora. É o outro. É o da de 36, então, também. Tem no álcool. É o da de 36. É o da de 36. E lá é a corrente que tá assim, não sei, cara. Ah, 15 e 15, né? Ah, 400 e 15. As 400 e 15 eu vi lá, a torneada. Falei, ó, aí quebrou a corrente, né? A coroa. Eu saí, falei, quebrou a corrente. E a corrente é o segundo, né? Nossa, aí aconteceu isso semana passada aqui, mano. Agora vai deixar um pouquinho menos, galera. Fica a dica. Eu tiro um pouquinho menos. Nós tivamos usando. Tivamos usando os leite, porra. É? E daí dá resultado mesmo, mano? É, tira arrasto, né, do motor. É a mesma coisa que faz o resultado do motão, né, mano? Isso. Vai tirar freio, por exemplo, ou arrasto, no caso. Isso. A gente tira o arrasto dos motores aí, já era. Então, rapaziada, ó, a gente tá ficando por aqui. Os caras aqui é doido mesmo. O neguinho aqui, ó. Se trazer o neguinho aqui, o neguinho vai querer dormir aqui, mano. É, é verdade. Se trazer o neguinho aqui, o neguinho vai dar a mão com esse aqui, ó. Já é, se não remacha mais, filho. Pode trazer. Se eu dar a mão na mão do neguinho aqui. Vai se dar, faz o treino. Enquanto não quebrar, ainda acabar o gasolina, não para. Para. Cara, vai, quebra as motos. Nós fica aqui, eu não sei quanto tempo vai demorar para ficar pronto o carro. Sei lá, uns 15, 20 dias na hora eu vou ficar aqui. Ou nós vamos, mano, pera, que vai ter aí, futuramente. Vai, vai ter logo, logo. Vai ter mais, mano. Vamos marcar o pega aí, né? Logo, logo a gente vai marcar. Só tá finalizando a motinha ali. Isso aí. Já, a gente vai. Então, ó. Vocês têm Instagram? Faz a gente pra galera seguir. Então, rapaziada, vai ter o Instagram aqui, ó, do trezentos. Trezentos. O Instagram do Murilo também, aí, ó. De rede oficial. Vai seguir. Segue aí, que você já tem uns projetão louco aí. Dá umas motos aí que diz que correm. Diz que passa dos... Vou falar não que não pode. Vou falar não que não pode, beleza? Até o próximo vídeo. E aí